4. Máscaras capilares com canela, para ter um cabelo mais saudável e bonito. Graças às propriedades medicinais da canela, ela pode ser uma grande aliada da nossa saúde capilar, já que nos ajuda a combater a caspa e proporciona brilho e força ao cabelo. A canela é uma das especiarias mais utilizadas na cozinha, mas suas propriedades não se limitam ao seu delicioso sabor. Neste artigo, falaremos sobre algumas máscaras capilares com canela, para ter um cabelo mais saudável. Você vai encontrar as opções para o tratamento de diversos problemas do cabelo, assim, com certeza encontrará um, que se adapte às suas necessidades. O melhor é que, por serem naturais e orgânicas, estas máscaras capilares com canela, nutrem o cabelo desde o couro cabeludo. Fortalecem os fios da raiz até as pontas, sem adição de componentes químicos que possam danificá-los. Pronta para conhecer, e testar essas máscaras? Máscaras capilares com canela, que vale a pena experimentar um. Máscara para tratar a caspa. A primeira das máscaras com canela, para ter um cabelo mais saudável serve para Estimular o couro cabeludo. Aumentar a circulação do sangue. Prevenir infecções causadas por fungos e bactérias no couro cabeludo. Tudo isso se traduz em um tratamento eficaz contra a caspa causada por micose, e infecção por fungos. O azeite de oliva, é rico em antioxidantes, e também tem propriedades antibacterianas e antifúngicas, que podem remover restos de shampoo, e condicionador, caspa e até mesmo piolhos. Por sua vez, o mel hidrata o couro cabeludo, e o cabelo. Ingredientes 5 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem, 80 gramas. 2 colheres de sopa de canela em pó, 30 gramas. 2 colheres de sopa de mel, de preferência orgânico, 50 gramas. Preparação Aqueça o azeite no micro-ondas, ou em banho-maria. Misture o mel orgânico com o azeite de oliva morno. Junte a canela em pó, e mexa até obter uma pasta de consistência cremosa. Aplique sobre o couro cabeludo e massageie durante 5 minutos. Depois de massagear o couro cabeludo, deixe agir entre 30 minutos e 1 hora. Enxague com shampoo, de preferência orgânico. Para obter melhores resultados, aplique esta máscara duas vezes por semana. 2 Máscara de canela e óleo de alecrim, para acelerar o crescimento do cabelo. A canela é um ingrediente ideal, para prevenir a queda do cabelo, e o aparecimento de pontas duplas. Graças às suas capacidades naturais, para melhorar a circulação do sangue, a canela Acelera o crescimento do cabelo Dá brilho natural Melhora a elasticidade Além disso, suas propriedades antioxidantes protegem, os fios da influência negativa do estresse, dos raios UV, e das baixas temperaturas. O óleo essencial de alecrim ajuda a estimular os folículos, para que o cabelo cresça forte. Além disso, ajuda a reduzir a queda de cabelo e retarda o aparecimento de cabelos brancos. Ingredientes 2 colheres de sopa de canela em pó 30 gramas Meia xícara de azeite de oliva extra virgem 100 gramas 10 gotas de óleo essencial de alecrim Em preparação aqueça, o azeite adicione 2 colheres de sopa de canela em pó Por último, adicione as gotas de óleo essencial de alecrim Mexa bem, até obter uma pasta de consistência cremosa Aplique a mistura sobre as raízes do cabelo, sem esfregar Deixe a máscara agir por 30 minutos Para finalizar, lave os cabelos com shampoo orgânico Recomendamos aplicar esta máscara 3 vezes por semana No caso de não ter tempo suficiente, basta que aplique uma vez por semana 3. Máscara para cabelos secos A terceira das máscaras capilares com canela Para ter um cabelo mais saudável É a opção ideal, para quem tem fios com pontas duplas Sem brilho ou crespos A canela nutre e hidrata o couro cabeludo Enquanto a gema de ovo oferece nutrientes Proteínas, ácidos graxos e vitaminas O iogurte dá brilho e hidrata o cabelo Ingredientes 1 colher de sopa de canela em pó 15 gramas 2 colheres de sopa de iogurte natural 40 gramas 1 colher de chá de azeite de oliva 5 gramas 1 gema de ovo Preparação Misture todos os ingredientes e aplique a mistura no couro cabeludo Massageando suavemente Coloque uma tuca de banho e deixe a máscara agir por 20 minutos Enxague com shampoo orgânico 4 Máscara para clarear o cabelo Quanto você gasta por mês em tinturas para clarear seu cabelo? Com certeza deve investir uma boa quantidade de dinheiro e tempo Se quiser economizar um pouco e evitar maltratar seu cabelo Teste a última de nossas máscaras capilares com canela Para ter fios mais saudáveis Com o uso constante da canela, você poderá clarear naturalmente o cabelo Este efeito se acelera ao combiná-la com o vinagre Este último ajuda a iluminar o cabelo Deixando-o sedoso e sem nós Além disso, o vinagre age como restaurador do brilho Removendo todos os vestígios deixados pelos produtos químicos e pela poluição O azeite de oliva complementa o vinagre Pois fornece nutrientes e gorduras saudáveis Depois de desintoxicar o cabelo de produtos químicos comerciais Ingredientes 1 colher de sopa de canela em pó 15 gramas 1 copo de vinagre 250 ml 1 colher de sopa de azeite de oliva 16 gramas Preparação Misture os três ingredientes e aqueça por um minuto no forno micro-ondas Aplique esta mistura sobre o cabelo limpo e seco Use uma toalha ou touca de banho Para envolver o seu cabelo Deixe agir durante toda a noite e enxague Antes de aplicar as máscaras Teste um pouco da mistura em seu braço Para ter certeza de não ser alérgica à canela O azeite de aqueça por um minuto no fornoul Se inscreva no canal Obrigado.